Você aprendeu a enterrar a sua culpa com a raiva. Eu vou ensinar você a enfrentá-la e aceitar a verdade. Você sabe como lutar com seis homens. Podemos ensiná-la a dar conta de seis cintos. Você sabe desaparecer. Podemos ensiná-la a se tornar invisível. Invisível? A vir! O ninja sabe que invisibilidade é questão de paciência e agilidade. Fique atento ao que cerca você. Ninjitsu utiliza a pólvora. Como há? Ou como distração, teatralidade e ilusão são armas poderosas. Deve ser mais que um simples homem na mente do seu adversário.